E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou Iago Fernandes, bem-vindo para a plataforma. O vídeo de hoje é a edição... Yeah! A edição de hoje, gente, eu vou ensinar vocês a como fazer um vídeo de feitiço de Harry Potter como esse daqui. Gostei ele no meu shots e foi, gente, em menos de 24 horas, bateu 12 mil visualizações. E então, sinal que vocês gostaram, então eu vou trazer ele aqui para vocês, tá? Já mostrei para vocês como fazer edição de fotos, tipo do patrono de Harry Potter, esse daqui. E já fiz outro tipo de edições muito legais de Harry Potter para postar lá no meu perfil do Instagram do canal. Quem quiser me conhecer um pouco mais, vá lá na minha rede social, tá bom? Estou aparecendo aqui na tela para vocês. E também já vou pedir para vocês deixarem seu like e se inscrever no canal, se for novo aqui. E seja bem-vindo para a plataforma. Pode ter certeza que aqui vai ter muita coisa nova, principalmente agora nessa mudança que está tendo no canal. que, sim, gente, funcionou super bem. Lembra a mudança que eu falei para vocês lá no DIY, que é ter no canal, que é precisar postar algumas coisas para ver se conseguia relevantar o canal. Então, o canal estava caindo muito. E depois dessa mudança que eu fiz, olha só, gente. Está subindo bastante, então a mudança está funcionando. A gente vai continuar firme e forte com o canal. Vai ter sim ainda o DIY, só que meu biscuit acabou. Agora tenho que procurar mais biscuit. E na minha cidade de pequena, como vocês sabem, eu demoro um pouco para conseguir encontrar os materiais para trabalhar aqui. E no DIY anterior a gente fez essa varinha aqui, olha. O tronco da Relíquias da Morte. Muito legal, bonitinha. E foi com essa varinha que eu gravei a nossa nova vieta que eu vou postar hoje aqui para vocês. E é ela exatamente que eu vou ensinar para vocês, tá, gente? Essa vieta, como que foi feito, como foi usado o feitiço. E, gente, eu uso tudo. Tudo que eu faço no meu canal é só com o celular. Eu só tenho o celular. E é um Moto G9, não é um iPhone. E eu não tenho computador para fazer uma edição muito top. Então, me desculpem aí. Mas é o máximo que eu posso fazer para deixar as coisas aqui legaisinho. Então, vamos parar de enrolação. Antes de mais nada, roda a vieta. Super fácil! Ah, gente, eu gravei esses testes para fazer a edição desse vídeo de manhã, tá? Estava um sol de lasqueira. Então, por favor, gente, vocês querem um efeito melhor. Não grave em um dia de sol muito quente. Grave em um dia nublado, que vai ficar melhor. E esse foi o mesmo, só para mostrar como eu fiz os bons efeitos. Eu já fui cortar o cabelo, fui me arrumar bonitinho aqui. Pode ver que eu estou diferente no começo do vídeo. Eu vou estar feinho no meio do vídeo aí. Mas é isso aí, tá bom? Vamos para o vídeo. O segredo é tudo edição, tá? A gente vai fazer isso tudo pelo FilmoraGo. É um aplicativo pago. Infelizmente, é um aplicativo pago, mas tem uns efeitos assim que dá para usar sem ser pago. Beleza? Aí, uma observação, gente. Grave esse tipo de vídeo em uma resolução alta. E num dia mais nublado, tá? Não num dia tão com sol quente que nem está hoje. Porque isso interfere na edição. Mas eu só tive que fazer isso agora para poder gravar para vocês. Mas num dia nublado o vídeo fica bem melhor, tá bom? Pode ser que esse não fique tão assim por causa da iluminação do sol. Porque, né, não combina muito com um dia de guerra, feitiço, coisas assim de Harry Potter. Vamos lá. A gente vai precisar de uma varinha, né, para fazer a magia. Um tripé. O meu está aqui, ó. Está de pézinho aqui. Um tripé. E, por enquanto, só ir fazer a cena, né, que a gente precisa fazer para poder fazer as edições depois em cima dessa cena. Então, a gente vai lá para fora agora. Está um sol, tá, gente? Por isso que eu vou ficar disponível. Está um sol bem forte lá fora. Então, eu vou ficar de boné. Não vou me arrumar porque é só para mostrar para você como que eu fiz a vieta, beleza? Vamos lá, então. Vou posicionar ela aqui. Aqui que vai ser o cenário, ó. Onde eu gravei tudo. E aqui vai ser o primeiro cenário, perto dessas plantas aqui, ó. Então, a gente vai gravar nessa posição aqui agora, tá bom? Vou colocar a câmera aqui e a gente já vê o restante. Agora a gente precisa fazer o quê? É chegar lá e dar aquele salto e para... Primeiro, gente, a gente deixa gravando um pouquinho aqui assim, ó. O cenário. Para depois fazer aquela parte que a gente cai na fumaça, entendeu? Nossa, o Merring Light está caindo também. Voltando. Então, a gente deixa gravando aqui um pouquinho, ó. Só o cenário. Para fazer aquela cena que a gente cai da fumaça aqui no chão, tá bom? E a gente vai agora lá e vai pular para depois fazer o corte e o efeito por cima. Agora, logo em seguida, a gente já faz o ataque, tá bom? Esse é o primeiro, né? Primeiro, como fala? Primeira cena que a gente tem que fazer. E agora a gente vai fazer a segunda cena, que é atacando de lá de cima, tá? Enquanto isso vai fazer a fumaça lá e a gente vai atacando aqui, tá bom? Tá bom? E desce o pulinho no final, para poder subir com a fumaça. E para começar, a gente vai usar o fulmo Arago. A gente já vai abrir... A gente já vai abrir o aplicativo. Eu já meio que deixei cortada aqui a cena, ó. O começo. E agora a gente vai dispensar essa cena que eu apareço. E cortar até a parte que eu vou cair. Depois do pulo. Então eu vou cortar ela aqui. E bem na parte que eu vou cair no chão, eu corto essa cena aqui. E dispenso essa do meio. Aí vai ficar assim, ó. Eu já caindo no chão. Esse aplicativo tem que ir por partes, tá gente? Senão o aplicativo buga bastante. A gente vai ir nesse ícone aqui embaixo, afixado desse rostinho. Arrastar aqui na parte de feitiço de Harry Potter. E o último lá embaixo é a paratação. Então a gente vai pegar a paratação. Opa, saiu. Ignora essa mão, tá gente? Na hora que eu for gravar a parte de vocês, não gravem a mão. A gente tem que gravar bem na parte... Aí tá vendo, ó. Deu certinho. É a cena que eu já caio junto com a fumaça. Pode ver que o aplicativo buga bastante. Ou seja, então. Depois que eu fiz essa parte aqui, ó. Caso de vocês não dê certo. Vocês ajustam. Essa cena da fumaça caindo. Aonde vocês estiverem caindo também, tá bom? E já retorna a minha gravação aqui do feitiço. Aí a cena que eu vou apontar o feitiço, eu já pauso. E vou de novo na fixado. E pego outro feitiço. A escolha de vocês, tá? Eu vou usar o vermelho. Que tem mais a ver com Harry Potter. Vou pegar esse daqui. E vou ajustar na varinha. Bem onde sai o feitiço. Prontinho. Essa cena aqui eu tiro a mão. Eu já corto o feitiço. Eu vim aqui e vou cortar bem na hora que eu tiro a mão. E já vou selecionar o outro fixado. Tipo de uma explosão. Para mostrar que o feitiço foi encerrado. Que é essa explosão vermelha aqui. Aí eu vou ajustar ele bem na ponta da varinha. Um pouquinho mais para trás, eu vou colocar um fixado de novo. E o feitiço vim na minha direção. Vou colocar esse daqui. E vou colocar bem para cá. Vou colocar um protego bem em cima de mim. Tá vendo? Bem onde o feitiço caiu. E assim que aponta a varinha. E assim finaliza mais uma parte. Corte o efeito por cima. Agora logo em seguida a gente já faz o ataque, tá bom? E já nessa outra cena. Eu vou pegar mais uma aparatação. Para pôr lá no fundo. Para representar que eu estou lutando com um Começou na Morte. Só que ao invés de deixar assim. Eu vou colocar virado de ponta cabeça. Tá vendo? Tá vendo? O feitiço subi. Aparatação subi na verdade, né? Tá vendo? Aí vai dar a impressão que eu atirei no Começou na Morte. Ou seja, na hora que eu vou apontar a varinha aqui, ó. Vai ter que sair um feitiço da minha mão. Para acertar nele lá. E essa aqui que é meio de ladinho. E vou ajeitar aqui. No tempo que eu quero que o feitiço saia da minha varinha. É nessa cena aqui que eu pulo. Vai dizer que eu estou aparatando de novo. Ou seja, eu vou cortar aqui. Pensa essa cena final. E vou colocar uma aparatação bem nesse momento que eu vou pular. Eu tenho que ampliar mais ainda ele. Agora eu vou usar um outro aplicativo de edição, tá? O Cupcut. Uma coisa assim. Vou deixar todo o link na descrição, tá? E você vai adicionar o áudio que você quiser, tá? Você pode selecionar uma música de Harry Potter. Eu escolhi, tipo... Eu peguei uma cena do filme do Enigma do Príncipe. Que eu vou deixar tocar para vocês ouvirem. Essa aqui é a cena que a toca é atacada, né? Aí eu vou pegar aquela cena que a Beatrix chega aparatando. Eu vou colocar na meia parte que eu estou aparatando. Essa cena aqui, ó. Então eu vou cortar aqui esse áudio. Vou dispensar a primeira parte. E vou arrastar essa cena lá para o começo do vídeo. Aí ajustado o áudio vai ficar assim. Aí conforme, assim, vai tendo o feitiço. Você vai cortando o áudio. E vai colocando o som do feitiço em cima do vídeo. Que ele fala super faça. E vou arrastar lá na parte que eu estou falando do feitiço. Aí você vai montando, gente. E depende da cena que vocês vão fazer, sabe? Então aqui está o feitiço da aparatação. O som da aparatação da Beatrix. Harry Potter atacando o Greyback. Isso aqui é a continuação da aparatação da Beatrix. E vai ficar assim, ó. Viu? Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei, gente. Não pode não... Ó, não ficou perfeito, profissional. Mas, gente, com o celular, ter feito isso é incrível. Porque essas edições, assim, precisam de computador, bastante aplicativo, muita coisa. Eu só usei um aplicativo e só. E é isso aí, gente. No máximo usei dois aplicativos. Então se você curtiu o vídeo aí, não sai sem deixar seu gostei. Comente qualquer coisa. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um super mega beijo e mal feito feito. Fui.